Vem de novo se iniciando teu guru na área, tamo aí, tamo aí com um lençol né, que eu comprei de R$9,90 E olha quem veio aí, falar umas palavras pra nós aí, tava sozinho aí Você que teve duas perdas, foi esse ano seu vô ou não? Não, minha vó faleceu ano passado e meu vô faz seis anos E você que não sabe, derrota só viveu com eles né, então seja o pai, a mãe dele faleceu E você é o cara mais experiente pra falar de perdas né Não que minha mãe vai morrer agora, Deus, daqui a 20 anos 20 anos e é o que, antes de falar disso mano, todo mundo tem que às vezes rezar na noite pela dor dela E trazer um pouco pra si, pelo menos eu acredito que a gente, com pensamento positivo E também às vezes chamando pra gente a dor do outro, a gente consegue melhorar a vida que a gente tá precisando Mas como é que foi, sua avó ficou, foi mais recente né, ficou quanto tempo? Minha avó ficou 36 dias no hospital, eu fiquei os 36 dias dormindo com ela Porque não tinha ninguém pra ficar e o caso da minha avó era meio treta E pô, aconteceu de falecer né E você ficou quanto tempo assim ruim? Você chegou a sair pra esfriar a cabeça? Eu saí foi quando meu vô faleceu Quando meu vô faleceu, no dia que ele faleceu eu queria sair Só que eu não achei quem fosse comigo E na semana seguinte eu saí E melhorou alguma coisa? Melhorou, porque assim, o luto ele é uma coisa particular de cada pessoa Tem gente que vai ficar meses Anos, a vida inteira Olhando pra trás e falando, caralho, podia ter feito aquilo Mas não vai trazer ele de volta Exatamente E tem gente que pô, beleza Ele foi pra, conforme a sua crença, foi pra um outro lugar Eu ainda vou ver ele, ele faz parte de mim Eu só sou o que sou, graças a ele Então ele tá dentro de mim em algum lado E beleza, segue a vida É assim que eu, pelo menos, as duas perdas eu ressignifiquei né Falei não Eles tão dentro de mim Se eu olhar o que eu sou hoje, minha vó tá aqui Então é isso aí cara Se eu tô sozinho aqui em casa, casa grande E ficar sozinho não é bom né? Nunca, nunca Porque aí a cabeça... Não, eu tava surtando né Então hoje é sexta-feira, eu vou dar uma volta aí Vamos ver se esfriar a sua cabeça aí Comer alguma coisa, dar um jets Sei lá, beber uma água, beber um vinho Um vinho eu não bebo Mas é isso aí galera Fidelizzo, tem Toguro, tem like Fala galera, sabadão Sabadão, dia de luta Sabadão, dia de glória Acordei cedo Fim aqui no... Não é centro ortopédico né Um centro cirúrgico né Não vem de agulha, não vem de seringa Essas paradas Comprei um colchão Que chama caixa de ovo né É um colchão que previne A essa dor e machucado né Como minha mãe faz bastante tempo que tá deitada O médico pediu pra eu comprar né Essa parada Pediu pra eu comprar essa proteção pro pé também Pra não dar assadura Machucado né Porque a partir do momento que começa a dar essas paradas também Machucado, assadura É difícil curar né É difícil Porque ela já tá com problema do pulmão Já pegou essa bactéria Ele não quer mais um problema Na vida da nossa velha né Que ele chamava Dona Maria O médico abraçou a causa Falou que cara Nunca vi familiares tão Fortes né Mandando tanta força E vindo sempre aí E ele acabou gostando da Dona Maria Que ele chama né Falou que a Dona Maria é teimosa Mas ele é mais teimoso ainda E ele vai sair com ela Andando de lá Se Deus quiser velho Ela tá na situação difícil né Tá na situação gravíssima na realidade Ela não é nem difícil né Tá com bactéria fodida lá Até falei o nome no último vídeo Mas é isso Tô indo levar pra minha tia Esse colchão né Porque a visita agora é bem pouca É tipo 10 minutos E... Cara Não sei nem o que falar Um cheiro de doença lá no quarto né Cara Bem difícil mesmo Então eu tô levando pra minha tia E vou fazer a visita às 8 Minha tia vai fazer a visita às 2 Tô indo gravar agora Pro canal da Growth também Growth Ebtv E... Porra Eu não posso parar É uma cobrança hein Da minha cabeça também Pra gravações Tô gravando pra caramba E é isso galera E aí galera Tamo aqui hoje é sabadão né Vim aqui gravar lá dois videozinhos Tamo gravar um videozinho com a Ebtv Desafio Big Joe aí Na competição de supino Tá aquecendo pai Que que é isso Não vai te fadigar não pai Tá recebendo técnicas aí do treinador né pai Isso aqui você não pode mostrar Ela é Os caras tá Cada um com o seu Cada um com o seu Tamo aí com o nosso Diretor de novela mexicana Mad Escreveu a nova novela aí Mas a galera tá curtindo né Esse mês aí bateu 11 milhões É o canal da Ebtv Top 1 aí maromba Nem canal grande bate isso aí Nem canal grande bate isso aí Tamo gravando também o quadro dos padrinhos aí pra growth Só acompanha aí que Será que nós ganha dele? Domingão galera Tamo aí gravando um videozão pra Ebtv Aí ó O Canadá Maisena Tá com nós Por isso que eu falo Vai com calma Chega junto Quer somar Tamo aí cara Hoje eu tenho diversos canais aí Que eu tenho parceria E Ebtv com mais de um melhor seguidor E tamo aí ó Nossa câmera Disponível aí Domingão Galera já gravamos um videozão pesado na academia Você viu o menino da Maisena Você achou que ele tinha aquele shape cara? Nada Achei que tinha uma pancinha ali Pancinha né Eu não gravei pro meu canal mostrando o shape dele Mas tamo aqui na casa do Alex aí né E aí rapaziada? Firmeza? Tamo aqui vendo o cenário dele aí né O cenário e o bolinho né Chegou na hora boa né Porra Aquele pós treino né Pós treino aí ó E você fez quanto isso aqui? Fiz hoje Acabei de fazer Caralho Vai querer um pedaço? Põe de prestígio Olha o cara dele que não quer Isso aí Pega o cenário dele aí ó Tem tudo aí pai É É Nemo né O Nemo? É o Nemo Canequinha do Grute aqui ó Nossa Muito louco Caralho Pega o copinho ali é só da guia Placa de 100 mil Placa de 100 mil Opa Homem Aranha caindo Tem o céu ali ó O céu comprou na China também? Tudo da China Os do Dragon Ball O céu O céu é muito louco Da hora que eles são grandão Pra Pra cenário Pra cenário top né Que aparece bem certinho Caralho velho Pesado É de PVC Cenário tem o Majin Buu ali O Buu né O Buu Escudo do Capitão América Placa de 1 milhão É isso aí galera Vamos gravar um videozinho Pra EBTV Diz o Alex aí Que quer meter o shape né Vamos ver Como é que ele vai meter o shape Não sei como é que ele vai meter Eu vou até ter liberdade De abrir a geladeira dele Caralho Pega isso A Coca Zero A Coca Zero pode começar A dieta hoje Porra É isso aí galera Vamos ver o que 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 rola aí No canal de EBTV Tamo junto Vamos ver com o que que dá Você não quis fazer cardio comigo? Eu não Vou mostrar o meu shape pra galera Segura aí Será que vai dar pra competir né? Será? Sei lá Então galera Vídeo anterior Eu ia mostrar o meu shape atual né Que tá um lixo Por N motivos né Falta de dedicação Não vou colocar a culpa em ninguém não Falta a minha mesmo Esse aqui é o famoso shape do Zoguro atual Será que dá pra competir? E aí? E aí galera Imagina o alto De costas Tá bom pai? Tá Não sei eu agora Tira a camisa Não Por que? Por que não? Tira aí pai Caralho Então Fé Esse é o meu shape atual Falta aí 40 Hoje é dia? 10 Faltam Exatamente 40 dias aí pra competição E Não sei se vai dar não Sei nem se eu quero Se eu E aí pai Tá difícil né Acabei de vir do cardio Fazer uma refeiçãozinha É nóis Olha a visão rapaziada Hoje iniciando o dia aí já com gravação pra Drago né Recebi E aí pai? Perdido aí em São Paulo? Estamos aqui né? Estava sumido aí Caminho da roça Casa da E esse lençol aí Você mandou fazer? Mandei fazer Porque a Drago não tem mais camisa que cabe em mim não Aí você mandou fazer Mandei fazer Tem que mandar fazer uma pugui também Porque você tá cobrando já E aí pai? Perdido aí? Caralho Está em todos os canais Madrugão Fazer o que né? Trabalho muito Ó Fiz eu acabei de fazer uma comprinha aqui ó Caralho Patrocínio Agora tem feed pra criar né? Eu vou vender na feira Mas aí Aperta a campainha Quando vê chega ó Você presenciou hein? O que você presenciou agora? Cara presenciou um bagulho que eu não Tô querendo falar muito Porque eu não Sabe? Fico meio esquisito assim Até arrepiam Melhor ele falar né pai? Melhor você falar quem você é Conta um pouquinho aí da história aí Pessoal Beleza? E aí Eu sou Pra quem não me conhece Meu nome é Bruno Rodrigues Sou pastor Presidente da igreja Trono de Deus E agora Duas semanas atrás Acabei sendo um jejum De 45 dias E eu acompanho o Toguro Você fez jejum de 45 dias? 45 dias Você acredita que minha mãe tá 45 dias sem comer Nada? Só respirando pela Eu fiz agora um jejum De 45 dias E Desci do monte E peguei Uma coisa me tocou Primeiro eu passei na casa Dos meus pais e da minha mãe E uma coisa me tocou assim Não vai pra São Paulo Vai pra São Paulo Eu não sei nada Toguro isso e aquilo Aí eu consegui o nome do monte Só daqui E aí vim Procurei E cheguei aqui Aí tipo Deus me tocou Pra mim vir pra estar orando Pela mãe dele Você rodou quanto desconto? 2 mil 2 mil e pouco 2 mil e pouco Porque eu peguei uma rua trancada Caralho Se você não tivesse aqui Se você não tivesse aqui Você não acreditaria Não acreditava Não acreditava Fiquei em choque também Se tu rodou conta Isso aí eu não acredito É Não acreditava também Eu também tô Fiquei em choque Na realidade Eu acho que tudo isso Tá acontecendo na minha vida Pra me aproximar mais de Deus Já Várias tormentas Já veio E eu acabei não aproximando Tormentas pesadas Tava eu e minha velhinha Resolvendo esses problemas aí E acho que Tem algumas É Como é que eu posso dizer Algumas frases que falam Vem na dor Se não vem na É Quando não vem pelo bem Vem pelo mal Vem pela dor Porque a maioria das pessoas Que ela busca Deus Quando tá chegando No fundo do poço mesmo E ainda alguém tem que ir lá E falar assim Fala Aceita que tu tá no fundo do poço Pra Deus estender a mão pra você Entendeu E como eu te acompanho muito No Instagram ali Eu olhando todo dia Cara Eu sou uma pessoa assim Eu não aceito ver ninguém mal Hoje No nosso ministério mesmo Tem culto de segunda a segunda No Rio Grande do Sul Lá A única igreja que faz Um trabalho com viciado Mesmo todas as quintas A nossa igreja Nosso ministério E eu tenho essa coisa A correr atrás de almas Pra mim não me interessa A fama Ou se vocês vão falar alguma coisa Vão querer me exaltar Pra mim não Tem que exaltar é Deus Entende Então tipo Eu vim Porque eu sou o que? Eu sou um servo de Deus Eu faço o que ele manda E um servo Você vai obedecer A voz do Senhor E eu consigo escutar isso Graças a Deus Deus me deu esse dom E também Eu tenho um admiro muito grande Pelo teu trabalho Porque eu acho assim Hoje em dia Vocês que são fisiculturistas Eu fazia o esporte Antes eu parei Porque eu tive que ter uma escolha Ou era o ministério Ou era a igreja Ou era a academia E os pastores julgavam muito Só que os pastores Hoje em dia A religião Que tá dominada por religião Tirou o evangelho De Deus De Cristo E botaram a religião No lugar E hoje em dia Eu venho bater de freio Porque eu trago a religião Eu trago o evangelho Porque eu tiro a religião E trago o evangelho Quando eu trago o evangelho Eu trago o que? A salvação A cura A libertação E o conhecimento Para todas as pessoas E o único caminho Que é Jesus Cristo Só isso que eu faço Quer me chamar de pastor De Bruno De profeta Me chamo como quiser E é isso que eu tenho feito Hoje em dia Tem uma frase Que é assim O pessoal fala Que Deus une as pessoas E a religião separa Verdade Porque as pessoas Usam a religião E daí tem preconceito E tudo mais Mas Deus é um só Independente da religião É, pra tu ter uma noção Quando eu treinava Eu tinha 92 quilos Cara Eu tinha 8% do meu BF Tem noção disso Fazia de tudo Suplementação Alimentação Ciclo Tudo Agua bem Tá com a cara Tudo E aí o pastor Pegou e falou pra mim Assim, olha Eu não quero mais Tu no altar Desse tamanho Vamos dizer assim Porque aí chama Muito a atenção Das mulheres Aí eu peguei Parei Faz 4 anos Que eu parei Não, e pior É que é engraçado mesmo Entendeu? Porque tu vai na igreja Tu não vai pelo homem Tudo bem Quando chega lá Na igreja hoje A primeira Antes de conhecer Jesus Cristo Antes de conhecer a salvação A cura, a libertação Qualquer coisa Que seja em Cristo Tu vai me conhecer primeiro E depois que tu vê Cristo Na minha vida Jesus na minha vida Aí tu vai começar A conhecer Deus Aí tu vai começar A ter intimidade com Deus Só que hoje em dia As pessoas Olham Qualquer falha do homem Ela se afasta de Deus E não tem nada a ver Uma coisa com a outra Entendeu? Tipo, eu tô aqui hoje Porque Não tô aqui pela vida Do Toguro Eu tô pela alma Da mãe dele Pela alma dele Porque essa carne dele aqui Num buraco Como qualquer outro Entendeu? Mas a salvação dele É uma só A salvação de todos nós Todos estão incluídos Aqui juntos Essa é a salvação Então a minha alma Eu quero salvar A minha alma Eu quero salvar o máximo De alma pra Cristo Entende? Então não importa Se eu sou novo Se eu sou tatuado Não importa É... O negócio é fazer a obra E você recebe muita crítica Pela tatuagem aí? É, dos religiosos, né? Os caras que botam a religião Em frente de todos É, religião Primeiro é a religião Depois é a vida deles E depois vem Deus Por terceiro Entendeu? Só que a diferença Hoje O pessoal que mora em São Borja Sabe o que eu tô falando Pode comentar aí embaixo O pessoal de São Borja Lá Hoje a igreja que mais lota É o nosso ministério Por quê? Porque Se tu chegar hoje Tu querer ir de bermuda Lá na igreja De tênis Como tu quiser ir Tu pode ir Mano Careca tatuado assim Também? Vai? Vai, vai Namorou Ainda mais galã, né? Ah, quem dera Quem dera Ah, eu sou um cara Que tô aprendendo muito Acho que o Gui também É um cara que não tem Tanta religião Assim como Tem Tem, pior que eu tenho Tem mesmo? Tenho Vai na igreja? Cara, eu fiz crismo Fiz tudo esses bagulhos já Eu gosto Não gosto de ir na igreja Pelo simples fato também Do pessoal ficando feio É, o pessoal não olha Ele não tenta te estender a mão Exatamente Pessoal, às vezes ele te estender a mão Ele aponta o dedo Pá o cara, tem uma tatuagem no rosto Pá o outro, tem uma tatuagem na cabeça Entendeu? O julgamento vem primeiro Eu sei Exatamente Eu acho que é o seguinte, cara Os olhos de Deus, cara Ele não tá nem aí, mano Até às vezes eu vejo Cara, independente de qualquer religião Eu falo isso abertamente Eu não gosto de ver aquele cara Que tá todo de terno Dez mil reais Gritando que nem um louco Ah, Deus é salvação! Deus não tá nem aí pra isso Deus não é surdo Deus é surdo? Deus não é surdo Eu acho que o que mais importante Acho que o que mais deixa Deus orgulhoso É aquele agradecimento Antes de você dormir no seu quarto sozinho Pela cabecinha Obrigado, meu Deus Por o dia de hoje E eu faço isso todo dia Me ajuda a dormir Me ajuda a dormir pra caramba Cara, tá tudo Acontecendo tanta coisa na minha vida Tanta aprovação Tanto Amigos Mulheres aí Me traindo Tudo quanto é lado Não digo traição carnal Mas abandonando no momento que eu mais preciso E você vê pessoas que eu nunca imaginei na vida Batendo aqui em casa Rodando dois mil quilômetros Pra trazer Deus até a minha vida, cara É isso aí É porque quando Deus toca Cara, é assim Se eu não fizesse isso Deus ia cobrar da minha pessoa Do meu ministério Porque cada um de nós que estamos aqui Nós temos um ministério Você nem imagina Tu nem imagina através de um simples vídeo desse aqui Quantas almas tu pode pegar e falar assim Pau, tu ocuro Começou Aceitou Jesus Cristo Um exemplo, cara Entendeu? E quantas almas através da tua vida Pode ter a salvação Tá entendendo? Tu nem sabe o que tá acontecendo, cara A gente nem faz ideia Do tamanho do que tá acontecendo hoje aqui A gente só sabe Que é Deus unindo, entendeu? A gente só sabe Que foi Jesus Cristo que me trouxe aqui E Jesus Cristo vai fazer tudo que tem que fazer Entendeu? É isso aí, galera Acabamos de finalizar um Um videozinho aqui na casa do Paulo Invadir uma casa dele aí E aí, pai? Só de boa? Graças a Deus aí Tamo aí A galera em peso aí Guizão na gravação Agora vai ter um vídeo de Caralho Três vídeos hoje gravados, hein? Só Hoje tá a pauleira Graças a Deus, né, cara? Tá bem, né? Ainda bem que o Viagre vai Tá rendendo, né, Viagre? É nóis Grava nóis aí, pai Três vídeoszão É nóis Tamo junto Vai treinar com nóis? Agora E os caras chamou? Você tava com ciúmes Que os caras não iam te chamar, né? Tava, não tava? Tava Tava, ele tava só de canta aqui Falou, vai treinar hoje Os caras devem me chamar É, não tava aqui Quem? E não tava com ciúmes não Que os caras não iam chamar ele pra treinar? Tava com puta ciúme, mano Tava, mano Os caras, pô, vamos treinar onde? Vamos treinar onde? É isso aí, parte 1 Tá aí, galera, mais uma vez Três vídeos gravados, né? Saiu com o peitoral de bunda aí, ó, pá Qual que é o apelido dele? Silicone de... Silicone de véia Silicone de véia, né? Tá na hora de trocar aí, pai Por que de véia? Ah, sei lá Eu acho que o pessoal velho tá de medo É de véia É isso aí Gravamos o vídeozão O pastor tá aí Hoje em dia foi corrido, hein, pai? Foi corrido Pensou que ia ser fácil, né? Foi corrido Deu nem descansar ainda Deu nem pra descansar, né, pai E correria? Três vídeos hoje Agora é o senhor, Jesus Cristo Três vídeos hoje, né? Três vídeos hoje É Vou pro quarto aqui Vai gravar outro hoje? É bom ter duas panelas, ó Que vai... Já faz aqui, pai Casa tem visita hoje Vai comer banho hoje, hein, pai? Ó, ó, como é que é o arrozinho do Toguro, hein? O arrozinho do Toguro aí, ó Arrozinho do Toguro, peixinho do Toguro Opa, calma Bota aí, ó Toma aí o peixinho nosso Ficadadinha Tava congelado Acabamos de chegar da visita aí da véia E aí, pai? O que você achou lá da... É, a véia tava meio mal Tipo, tá bastante inchada, né? Mas a gente crê Tô pensando positivamente aí Corramos por ela E eu tenho certeza que ela vai sair dessa Você tava quanto tempo em jejum? Quarenta e cinco dias E agora sem comer Dois dias sem comer Vou comer agora E tem isso motivo, propósito? Sempre, né? Pela cura Pela libertação Eu acredito que quando uma pessoa Se coloca na presença de Deus Por outra pessoa Deus sempre vai atender Nunca... A própria palavra diz que Nunca uma oração de um justo Cai por terra E como nós mesmos Tavular todos Eu, Toguro E todos os amigos Tavular A gente tava em oração Vamos dizer Quando a oração Ela não precisa ser assim Ah, Senhor Meu Deus Isso e aquilo Tu começa a falar Não, quando a gente Começa a pensar positivamente E começa a querer algo Se transforma em uma oração Eu acredito que a gente chegou lá Eu e o Toguro Chegamos no quarto A gente orou Pela mãe dele E eu tenho certeza Que ela vai sair dessa Se Deus quiser É uma situação difícil Olha como ela tá A gente tá Situação bem difícil mesmo Olha como ela tá Bem inchada, cara O narizinho dela Também tá machucado O nariz dela Tá machucado As mãos, os pés Começaram inchada A boca dela Suja É foda Ver sua mãe assim, cara Mas, Bola Vamos ser forte Vamos ajudar o Gui O que aconteceu com o seu carro, velho? Não sei Tá falhando E você acha que é vela? Tem certeza Ele vai ter que comprar vela agora É isso mesmo? Pô, velho Mas tem lá loja aberta Nove, dez horas da noite? Pode fazer propaganda Aí eu falo no outro lugar Mercado do Car Então, boa lá Rapidão? Rapidão Partiu? Bom É, nice Vamos, velho Aqui é o quartozinho da velha Ah Queria encerrar esse vídeo Fazendo oração pra vocês Aí, com vocês E ia pedir pra vocês Aí, se vocês estão vendo esse vídeo Falar amém E orar comigo Porque É Eu não tenho mais O que pedir Pra quem pedir É só pra Deus Mesmo que eu Que eu oro E aceito ele Como meu salvador Felas Porque a situação tá difícil Difícil Você chegar na Quartinha da velha Ver as roupinhas dela As regatinhas, né? Que ela sempre Porra Foi ver Que ela só tem Quatro regatas E é difícil, cara Situação é muito difícil Felas Só queria pedir, meu pai Hoje é véspera do meu aniversário Meu aniversário aí, né? 11 de setembro Queria pedir pro senhor Nunca te pedi nada Com tanta força E tanta fé Como eu estou falando com o senhor agora Dá o sopro da vida na minha mãe, cara Ela não merece passar por isso Ninguém merece, né, cara E se sua decisão for Que tu leve elas, né? Eu aceito também Porque o senhor é É o que sabe, né? Eu Às vezes é o que eu tô prendendo ela aqui, né? E ela tá sofrendo muito Então A sua obra é a maior de todas E ela veio com a missão aqui Ela ajudou muita gente Ela adotou Uma pessoa com 3 anos de idade, né? Hoje a pessoa tá com 47 É uma das pessoas que mais ama ela também Minha mãe adotou uma pessoa, né? O Marcelo, meu irmão E o amor dela por ela também É igual se não for maior que o meu, cara Que ele falou pra mim Que ela curou ele na época Que ninguém queria, né? O pai e a mãe abandonou Minha mãe ajudou meu pai Quando meu pai não tinha nada Minha mãe ajudou meus irmãos Todos os irmãos dela Morou na casa dela Todos depois conseguiram morar Na casa deles, né? Minha mãe ajuda os inquilinos aqui Ajuda todo mundo Tudo que eu sou hoje é graças a ela Quero agradecer tudo que eu tenho hoje, meu pai E trocaria tudo Pela vida dela Se for essa a troca Pode levar tudo que eu tenho E traz ela de volta, meu pai Muito obrigado por tudo que eu tenho me dado Por o Senhor ter me dado Feliz aniversário pra nós aí Obrigado, Deus